E aí gente, começando mais um vídeo pra vocês, mais um tour e achadinho, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse Lá na caçula de Madureira, e gente, a caçula, todas as lojas tem uma seção que tem pratos, que tem itens decorativos E é a coisa mais linda da vida, vocês vão ficar impressionados, eu tenho certeza E eu vou colocar aqui embaixo na descrição o endereço certinho da loja, tá bom? E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, né Fred? Aqui tem vídeo novo toda semana, então já se inscreve e também já ative aí o sininho de notificação pra não perder nada E por favor, deixe um joinha nesse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação, tá bom? Vou colocar aqui também na descrição do vídeo o link do meu Instagram, que lá eu compartilho muita coisa legal Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Agora, vamos para o vídeo! Mais uma loja aqui em Madureira, tô chegando aqui na caçula, gente, a loja é enorme E vim aqui gravar pra vocês alguns achadinhos, vamos lá? E ó, a loja é bem grandona, hein? Só que vamos ao que interessa, que são itens para casa, vamos lá? Gente, tem tanta coisa aqui de Páscoa que eu tô pensando sinceramente em dar uma decorada lá em casa, olha que lindo R$ 9,99, ó E a caçula, como vocês sabem, vende de tudo, né gente? Vende material escolar Olha E vende itens pra casa Que foi isso que eu vim gravar aqui pra vocês agora Olha isso De cara, olha o que eu encontrei aqui, gente Essas lixeirinhas em metal Olha que coisa linda Ó, a menor tá R$ 49,99 Na verdade, gente, agora que eu reparei, são todas do mesmo tamanho Vou apagar a mica aqui pra vocês R$ 49,99 cada uma E são lindíssimas E tem também assim, ó, em inox E tá por R$ 59,99 Olha que gracinha o pilãozinho aqui, gente Por R$ 25,99 Aqui tem, ó, esse cortador de limão Por R$ 12,99 Moedor de pimenta, ó Precinho R$ 15,99 Tem esse porta-condimento que eu adorei Olha isso Precinho R$ 29,99 Tem também desse porta-condimento que é maravilhoso Ele tá por R$ 58,99 E tem, ó, ralador Tem esse grandão aqui Olha o tamanho dele, gente Olha isso Ele tá por R$ 34,99 E tem esse aqui por R$ 20,99 Conjuntinho pra queijo por R$ 22,99 Olha que lindeza Tem o cortador de cebola Pra fazer estilo outback E olha, R$ 19,99 E tem aqui, ó Esses bowls em inox Ó, cada um tem uma cor Esse aqui é o cinza, esse aqui é o amarelinho Cada um por R$ 11,99 Tem essas cumbucas aqui, gente, ó Que bonitas Parece ser de melamina E tá por R$ 24,99, ó Tem com fundo dourado Bem bonitas Aí tem esse conjuntinho aqui De queijo, ó Aqui a base é de ardósia E, ó, tá por R$ 49,99 Bem pesada Fica assim, ó Bem pesada E bonita demais Aí aqui temos, ó Porta-copos Por R$ 11,99 cada um Aí tem Essa estábua de corte Tá por R$ 9,99, ó Em bambu Tem essa pequenininha também Por R$ 9,99 E, ó Dá pra gente fazer uma Bandejinha posta E tem uma aqui que é maior Que está por R$ 12,99 E olha que fofurice Esse conjuntinho de faca Ah, eu amo essas coisas Tá por R$ 14,99 Olha que lindeza Várias plaquinhas Que tem aqui Olha isso R$ 24,99 Essa aqui, ó Por R$ 11,99 Olha o tamanho, gente Tem essa aqui na promoção Que está por R$ 7,99 Olha Tem essa aqui Por R$ 15,99 Pra montar menu As plaquinhas aqui Estão lindíssimas Essas daqui Estão por R$ 6,99, ó E essa aqui Por R$ 5,99 Agora eu cheguei Na minha parte favorita Olha Duplinha aqui, ó De Copo de chope Não esqueci o nome agora Tá saindo por R$ 29,99 Do Flamengo Tem esses copos Que eu amo de paixão R$ 17,99 Cada um E esse modelinho aqui Por R$ 16,99 Olha isso E tem também as taças Só tem essas duas aqui, ó R$ 21,99 Cada uma Tem essa aqui Por R$ 10,99 Cada uma Essas daqui Estão R$ 9,99 Cada uma O preço Tá maravilhoso E tem também as jarras, ó Cada uma Por R$ 47,99 Olha que lindonas E essa aqui Por R$ 59,99 E essa mulher aqui Perfeita Tá saindo por R$ 11,99 Aí tem aqui Um bombonier, ó Por R$ 19,99 E tem aqui Esses bols aqui Por R$ 8,99 Cada um Olha que lindo Tem esse aqui também Por R$ 14,99 Gente, aqui tem muita coisa linda Sério Olha, travessinha R$ 13,99 Nossa Quero Meu Deus Muito linda Essa aqui R$ 15,99 E a decoração Por R$ 21,99 E tem aqui as canequinhas Ó Esse morelinho aqui Tá por R$ 7,49 Tem esse aqui Por R$ 10,99 Olha que lindo Nossa Perfeito, ó E aqui também tem De chope Por R$ 14,99 E tem aqui Opções de prato Olha esse prato, gente Preto R$ 14,99 E o fundinho Por R$ 13,99 E essa fofurinha Por R$ 4,99 Que linda Gente, tem muita coisa linda Sério Olha isso Enfeitezinho aqui R$ 11,99 Esse aqui R$ 18,99 Olha isso Muito lindo R$ 11,99 Esse Esse R$ 19,99 E R$ 14,49 E esses bolzinhos aqui, ó R$ 5,49 Cada um Ó E tem esse pratinho de sobremesa Que tá por R$ 8,49 Cada um Ó Esse aqui R$ 6,99 Olha que lindo, gente Precinho maravilhoso E tem aqui Os portas escondimentos Ó Os coloridinhos Estão R$ 8,99 Cada um E o transparente R$ 6,99 E tem também E tem também nesse modelinho Esse e esse Que é o mesmo preço R$ 6,99 Ai, gente Para E essas velas Ó Essa aqui tá cara Do dia dos namorados R$ 6 unidades Por R$ 19,99 Tem duplinhas assim Ó Por R$ 9,99 E tem essas daqui Por R$ 5,99 Cada uma Tem assim no potinho Ó R$ 12,99 Assim também E tem assim, ó Essas grandonas aqui, ó Muita opção de vela Que tem aqui Olha essas R$ 13,99 Cada uma Ai, meu Deus do céu Amo essas coisas Ó R$ 15,99 Desse modelinho Olha esse R$ 9,99 Nossa Não acredito Esse aqui também R$ 9,99 Esse aqui Ai, gente Olha Só tá muito arranhado Esse aqui Mas tem outros ali R$ 25,99 R$ 13,99 Tem assim, ó R$ 19,99 R$ 7,99 R$ 16,99 R$ 16,99 Esse aqui Vem Acho que R$ 2,99 R$ 25,99 Tem assim Por R$ 8,99 R$ 10,99 Olha que lindo Muito perfeito Essa parte Cara Dá vontade de mostrar Tudo pra vocês Olha esse R$ 26,99 Ó Perfeito Muito perfeito Tem assim Por R$ 9,99 Mas tem opções aqui De quadros Ó Decorativos Esses daqui Cada um Por R$ 29,99 Acredita? Tem várias opções De quadros aqui Tem esses cofrinhos Assim, ó Por R$ 29,99 Também Aqui tem os tapetinhos Ó Esse R$ 19,99 Esse aqui Que é um pouco maior R$ 29,99 Capacho R$ 28,99 E tem muito mais itens De decoração aqui Ó Enfeitinho aqui É porta vela R$ 21,99 Tem esses assim também R$ 12,99 Cada um Ó Aí tem esse aqui Por R$ 19,99 E esse aqui Por R$ 19,99 Também Para que eu não consigo Olhar e não levar Olha isso R$ 29,99 Cada um E esse aqui Ó Mais baratinho R$ 26,99 Muito lindo Ó E olha o que eu encontrei aqui Esses potinhos De vidro Com rolho Ó Para botar temperinho R$ 5,99 Cada um E tem o baixinho também Mesmo valor Tem esse morelinho aqui Que é R$ 7,99 E tem esses potes Para condimento Com tampa R$ 6,99 Cada um Olha esse Que fofura R$ 5,49 Cada um Tem esse aqui Que é um galeteiro Piquititinho R$ 4,99 E tem esses potes Aqui com tampinha Por R$ 5,99 Gente Para tudo Meu Deus Olha esse prato Rosé gente R$ 31,99 E tem aqui Conjunto de canecas Olha isso Que coisa linda Vou botar aqui Que eu vou tirar foto Tem também conjunto De bolos Que vem Seis bolos Está com R$ 43,99 O prato Eu acho que vem dois Deixa eu confirmar aqui Não dá para ver Mas tem uma linha Completa dessa aqui Que é tudo rasinho Olha que lindo Estou deixando assim Para vocês verem o preço E agora Itens decorativos Na cor azul R$ 39,99 Esse aqui Esse aqui está saindo R$ 21,99 Ó Tem esse lindão Aqui por R$ 65,99 E esses daqui Estão por R$ 17,99 E R$ 19,99 E tem esses Que são maravilhosos demais R$ 29,99 Esse aqui está por R$ 51,99 Olha esse elefante R$ 95,99 Tem esses daqui Estou deixando assim Para vocês verem o preço Gente sério Tem muita coisa linda Olha esses daqui R$ 32,99 E o preto aqui Está na promoção Por R$ 19,99 Ó R$ 26,99 Esse grandão E esse aqui Por R$ 35,99 Ai gente Eu não aguento não Olha isso R$ 7,49 Olha isso aqui Olha o precinho aqui Gente Para vocês verem Olha que fofura Sério Eu não aguento Esses pratinhos decorativos É a coisa mais fofa E olha Tem muita coisinha assim Olha que gracinha R$ 14,99 Esse aqui Esse aqui R$ 12,99 Olha isso gente Que fofura E essa bandeja Que luxo R$ 50,00 Mas tem a menorzinha aqui Por R$ 39,99 E tem esse modelinho aqui Olha o precinho aqui Promoção aqui Esses copos maravilhosos R$ 7,99 Olha esse descanso Que coisa linda R$ 22,99 E tem uns pequenininhos assim Por R$ 9,99 Aqui tem cestinho de pão R$ 20,99 Gente Tem muita coisa linda Tem mais descanso aqui Por R$ 9,99 Ó Esse aqui é caixa pó Quadradinho Por R$ 18,99 Várias cores Tem esses cestinhos assim também Aí o grandão Por R$ 79,99 O médio R$ 59,99 E o pequenininho Por R$ 39,99 E tem canecas também Olha que linda R$ 12,99 Essa aqui Essas daqui Estão por R$ 6,99 A pequenininha Tem assim Por R$ 7,99 E tem essas opções De cestinhos também Olha que fofura R$ 40,99 Essas daqui Estão por R$ 25,99 E essa aqui Eu estou apaixonada Por R$ 28,99 E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E te espero no próximo Um beijo E tchau, tchau